O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas no ano de 2007, aonde essa data foi escolhida com o objetivo de levar a informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra esses indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista. E aqui em Bacabal, foi realizado na tarde da última terça-feira a 5ª Caminhada pela Conscientização do Autismo, que deu início na Praça Silva Neto e encerrou na Praça do Bolo, aonde muitas pessoas participaram dessa caminhada levando a mensagem do autismo. Está gostando aqui da caminhada? Sim! Eita, está muito feliz? Tchau, tchau! Olha aí, Luêncio, a felicidade. Mãe, fala pra gente dessa caminhada, 5ª edição da Caminhada em Conscientização do Autismo em Bacabal. A 5ª Caminhada, ela vem como um projeto, que é uma extensão do que a Luísa já vem fazendo há alguns anos. Tem a sua importância, porque a partir da divulgação do autismo, como é o autismo em si, a gente consegue fazer vários outros trabalhos quanto à garantia de direitos, que era um dos focos que a gente estava dando aqui hoje no estande pela manhã. Eu que sou advogada, atuo nos direitos autistas, mãe de autista, trouxe aqui o NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Pitágoras, e teve esse apoio hoje na caminhada do autismo. E o Enzo é que está amando tudo isso. O Enzo está adorando, não é isso? É, sim. A Prefeitura, em nome do nosso Prefeito Edifão, que abraça também esta causa, que a importância do autismo, ela resiste na valorização da neurodiversidade, promovendo a compreensão de mundo e a inclusão de todas as pessoas. Então nós também estamos abraçando esta causa novamente nesta 5ª caminhada. Temos que cada dia mais nos conscientizarmos desta causa do autismo, apoiando tanto a criança quanto a família, que a família também tem que ser assistida, porque não é fácil. Então isso aqui é para mostrar para as pessoas que nós temos que estar emanadas nesta causa. Música 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 Eu, que sou um vereador amigo do Autismo, estou sempre procurando buscar recursos, buscar projetos para beneficiar, facilitar cada dia mais a vida dessas pessoas. Então são pessoas importantes para a nossa sociedade, merecem o nosso respeito e serem inclusas cada dia mais na nossa sociedade. Então, mais uma vez, parabéns a todos que participam desta caminhada e eu tenho certeza que ela só tende a crescer e a ficar melhor ainda. Quero parabenizar toda a organização por este momento muito importante, onde nós temos que ter o respeito pelo autismo. E esta caminhada representa o amor, o cuidado, a valorização. Mas, acima de tudo, o respeito e o cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças autistas. Então, parabéns a organização. Conte com o apoio sempre do vereador Dede da 13 dela, que estamos juntos abraçando também esta causa. Todos os anos a gente sempre está presente nessa caminhada do autismo, essa caminhada que tem a participação de toda a sociedade, de todos os empresários, da classe política, nessa causa tão especial que é a causa dos TEAS, das crianças com autismo. E a gente fica muito feliz aqui representando o deputado Roberto Costa, ele que tem uma lei de autoria dele, a 11.911, que prioriza o atendimento aos pais e responsáveis de crianças diagnosticadas com TEA. E a gente fica muito feliz. Muito já foi feito nessa causa, mas a gente sabe que a necessidade é muito grande e muito, muito mais precisa ser feito. E a gente está aqui para unir forças nessa causa. E hoje eu estou aqui, juntamente com todo esse povo, participando dessa grande caminhada, dando esse apoio a esses pais de família que sofrem tanto com essas crianças. Mas a gente está aí, dando aquele carinho, aquele apoio. E para Deus, nada é difícil. Foi superada a expectativa, muita gente. E veio às ruas, conceitizada, mostrar informações, dar as mãos, acolher as pessoas atípicas e também as famílias atípicas. Então isso é muito gratificante, e ver que a população realmente está abraçando a causa. Porque é importante que a nossa sociedade bacabalense e região agregue, compareça, participe, independente... Independente da iniciativa pública ou privada, todos participamos. Então a nossa finalidade foi cumprida. Foi mobilizar e conscientizar todos a respeito do que é o transtorno do espectro do autismo e a importância de agregarmos e nos unirmos em prol de uma causa muito importante. Em 2018, realizamos a nossa primeira caminhada. Com pandemia, sem pandemia, demos continuidade. E a cada ano sempre tem um tamanho maior, uma abrangência maior, uma participação maior. E a nossa meta é que a cada ano esse evento se torne grande o suficiente para ter um alcance e uma abrangência social, geográfica e, claro, emocional e constitucional. Enfim, de uma maneira que abrange de todos os aspectos a nossa sociedade.